A CIDADE NO BRASIL Olá, meninas. Estão lindos. Não quero levar para casa. Estão lá. Posso ir? Não. Isto para tão longe. Ainda por cima com o teu tio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, menina. Que museu que me canta na pessoal. Que ela é teu pão que cobra sempre por me perseguir. Maravilha. Anelina Car. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.